Eu tô grávida, que nós vamos ter um filho. Eu sei, eu sei que não é o momento certo de dar notícia de uma gravidez por mais desejada que ela seja, seja, mas se eu não fizesse isso agora, eu não ia conseguir fazer depois. Porque eu tenho vergonha de me sentir tão feliz, que eu acho que eu não tenho esse direito, sabe? Que eu não mereço. Eu me sinto responsável pelo acidente com a Luciana. Não, eu não quero que pense assim. Mas eu não consigo pensar de outro jeito. Eu perdi a razão quando agredi a Luciana, Marcos. Eu não podia ter agido de maneira tão imatura, tão juvenil. Eu não podia ter impedido ela de vir no carro comigo, até porque eu tinha um compromisso com a Tereza, que era de não me separar dela. Eu perdi perdão a Luciana, várias vezes. Pedi perdão a Tereza. E agora eu quero pedir perdão a você. Eu sei que você está frio comigo, está distante, me desprezando a Tereza. Eu entendo. Eu quero te dizer que, apesar disso tudo, eu nunca deixei de te amar. De te amar de verdade. Tantas vezes... Tantas vezes eu pedi a você... que não fosse a esse desfile. E quando você aceitou ir, que não levasse com você a Luciana, mas você foi em frente. Porque eu tinha certeza, meu amor. Eu jurava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu queria muito que ela tivesse a chance que ela sempre sonhava. E ela teve. E eu acredito. Eu tenho fé que ela vai se recuperar e que ela vai fazer uma carreira brilhante que começou nesse desfile. Você... Você queria, de qualquer maneira, viajar. Fazer o seu desfile. Levar a Luciana foi um dos argumentos que você usou para me convencer. Não, Marcos. Não, não foi isso. Eu fiz por ela. Fiz para ver sua filha feliz. E eu não vou mentir também, não, que eu fiz para que ela me aceitasse, sim. Mas eu não queria a gratidão dela. Eu queria a amizade. Marcos. Olha para mim. Eu não teria coragem de falar olhando assim, ó, para você, como eu estou olhando agora. Se eu tivesse usado a Luciana como você está pensando que eu usei. eu estou usando a minha gravidez também, né, para conseguir o seu perdão. Mas eu não fiz esse filho sozinha. Fomos nós dois. Uma das muitas noites de amor que nós tivemos. E foi o que a gente desejou, o que a gente sonhou desde o dia do nosso casamento. Helena. Esse filho está vindo na hora errada. É isso mesmo que você pensa, Marcos? É como eu penso. Marcos. 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 É surpresa para mim. porque, se for assim, eu fico com ele. Sozinha. Quem sabe, né, você não encontre uma outra mulher que consiga, que seja capaz de dar esse filho que você diz que tanto deseja no momento certo, né, no momento exato. Por que eu não fui capaz disso? O que você pensa? Que eu vou tirar o meu filho porque você considera a hora errada? Eu não duvido que faça isso. Se tirou uma vez, isso pode tirar outra.